Fala galera, beleza? Gente, eu esqueci meu óculos, mas vou falar com vocês com essa cara moída de sol, do mesmo jeito. Eu tô aqui em Brasília, num local chamado Pontão, você aqui é de Brasília deve saber, até quem não é também deve, você já viu aqui, sabe onde é que é, porque aqui é onde os parentes trazem vocês. E galera, eu tô, eu acabei de comentar mais cedo, lá no Instagram, que hoje é meu dia P, P de procrastinar. Hoje eu realmente tirei meu dia pra procrastinar, tá? Então, assim, geralmente eu era uma pessoa que trabalhava de domingo a domingo, e eu sei que muitos de vocês são assim, muitas pessoas com TDAH acabam realmente forçando muito o seu foco com relação ao trabalho, né? É que ela, começa com aquela autocobrança da escola, do tipo assim, cara, pô, vou me esforçar o dobro aqui pra ver se eu consigo entregar, né? Pra ver se as pessoas param de brigar comigo, se a professora para de brigar comigo, enfim. E aí, isso também vira um esforço duplo no trabalho, né? Então, no domingo, geralmente uma hora dessas eu estaria fazendo o quê? Nossa, tá um sol terrível, deixa eu mudar o ângulo daqui, vou filmar aqui, oh meu Deus. Geralmente domingo eu ia fazer o quê? Fazendo um roteiro, gravando algo interessante pra vocês. Olha que legal, ficou bom aqui o fundo, né? Inclusive o roteiro da próxima aula do Clube TDAH em Ação já tá pronto, mas não vou gravar nada hoje. Então, o que eu acho que é interessante essa questão aí de você tirar esse dia, né? O dia P. Porque, cara, isso faz parte da saúde mental, cara. Isso faz parte do teu progresso, da tua... Da tua sanidade, cara. Muita gente fica se cobrando demais porque quer fazer tudo acontecer. Então, aquelas coisas que você não dá conta durante a semana, você quer dar conta durante o final de semana. E isso é normal, tá? Só que você tem que aprender que a sua sanidade, ela vale mais. Você se dar um momento de lazer, de descanso, é muito importante também. Eu não sei qual é a tua situação, mas geralmente pode ser algo que possa estar acontecendo com você também, tá? Muita gente se identifica com isso. Bom, eu parei de tomar as medicações faz uns quatro dias, vocês estão sabendo disso. Eu podia parar, né? Porque eu gosto de ficar em movimento. Mas não compensa apenas você parar a medicação. Você também tem que mudar o seu estilo de vida. Por que eu tomava a medicação? Porque eu queria performar mais. Só que nisso acabava entrando uma bola de neve de que eu trabalhava o tempo inteiro, de domingo a domingo. Não dava um sossego que eu deveria ter, que eu merecia, que o meu cérebro pedia. E nisso eu estava desgastando a minha saúde, né? Inclusive, tendo esse, na minha opinião, na minha concepção, envelhecimento precoce. Deixa eu parar aqui, porque está vindo sol para todo lugar. Então, não posso dizer que foi um medicamento que me envelheceu, nem nada disso. Porém, coincidentemente, nos últimos três anos eu tomei de forma ininterrupta. Trabalhei pra caramba, trabalhei igual um cavalo. Cresci bastante a empresa, fiz as coisas acontecerem, mas e aí? E a saúde, né? Como é que fica essa questão? Então, não quero, obviamente, não quero demonizar nenhum tratamento, cara. Eu não mando em você. Tem gente questionando aí nos comentários. Eu não mando, cara. Eu não mando em você. Eu não sou médico. Eu estou falando da minha situação, cara. Então, assim, eu resolvi parar por causa disso. É um teste. Vou parar pro resto da vida? Ainda não, pô. Talvez eu volte. Eu não estou dando nenhum tipo de garantia, nem nada nesse sentido, não. Mas eu acho que agora eu não vou tomar mais. E, realmente, não tem nada que... Por hora, não tem nada que apareceu que possa mudar a minha ideia com relação a isso. Então, não pretendo tomar mesmo, voltar a tomar medicamento por um bom tempo. Mas, eu também não vou continuar com a mesma rotina frenética de antes. Eu estou largando muitas atividades que estavam me sobrecarregando. Eu estou entrando em uma situação, beleza. É minimalismo mesmo. Então, eu acho que tem um momento da sua vida que você tem que ver. Beleza. Essa rota aqui que você estava, trabalhando de domingo a domingo, igual um cavalo. Às vezes, sem tempo pra própria família, pra cuidar de você. Funcionou? Parcialmente. Ah, não funcionou por quê? Ah, porque tem tal, tal ponto que não estava legal ainda. Então, às vezes, é hora de mudar a rota. E não tem nada de mal em você mudar a rota. Não tem nada de vergonhoso. Se esse meu experimento de ficar totalmente longe de medicamento e ter uma vida um pouco mais minimalista não der certo, o que eu vou fazer? Eu vou mudar a rota de novo. Eu não tenho vergonha de falar aqui, galera. Não deu certo. Entendeu? Não deu certo. Voltei aqui. Estou falando pra vocês. Vou voltar com medicamento. Não. Não tem como. Beleza? Então, acho que fica essa dica aí pra vocês. Cuidem-se. Conheçam. Conheçam as suas limitações, seus limites. Conheçam a si mesmo. Que é o melhor caminho pra vocês não se darem mal nisso daí. Tá? E é isso aí. Vou curtir meu domingão aqui. Porque hoje é dia P. Procrastinar feliz. Valeu. Um grande abraço. Até logo. Tchau, tchau.